Pessoal, eu tô aqui com a Zoe, olha só. Vamos ver quem conhece esse bichinho? Esse é o Furão. É um dos bichos mais 220 que eu já conheci. É tipo um podercol, sabe? Pra quem tem, entende, né? Gente, muito tranquilinho. Eu tô aqui no sítio Festa na Floresta. Quer visitar esses animais? Ó, vou deixar o contato pra vocês aí. Tá bom? Instagram, tudo de incertinho. Olha só que dócil. Muito tranquilo. Esse é o Furão. Satisfação. Um abraço.